o que é pessoal apresentar pra vocês aqui hoje aqui é esse cutelo deu é isso aqui se olhando assim você fala que é uma faca assim tipo um facão né entendeu mas o nome dele é é cutelo mesmo como vocês podem ver ali ó até a etiqueta ali né que é cutelo então esse aqui é feito assim é como vocês podem ver a senhora é feito meio manual mesmo assim sabe meio bruto mesmo sabe então essa aqui ó escutei ela aqui ó ele serve pra você pode cortar carne carne com osso que está desonçando o boi ou o porco né aí você pode usar pra tá cortando as carnes com osso ok e também você pode usar no dia a dia que mora em chácara tal né ou no quintal mesmo para cortar a galho entendeu de árvore ou da árvore ok cortar o tipo de coisa né mandioca mamão lá para dar para os porcos né entendeu só que o interessante desse cutelo aqui é o seguinte pode ver que ele tem esse furo aqui né ó então eu fiz uma base uma talba fiz um suporte aonde você fixa esse cutelo aqui uma talba aqui aí eu fiz aqui um uma peça aqui com uma chapa de aço né aí fique sem uma talba aonde aí você passa um parafuso aqui sabe aí para você cortar aí você só faz esse momento aqui para cortar é o que você quiser né então vou vou estar mostrando aí ver o como é o procedimento aí como que ele funciona aí na fixado numa talba uma base fixa aí ok vamos lá então e aí 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 Tchau.